Na semana em que a justiça lança a campanha que combate a violência e o assassinato de mulheres, um crime de grande repercussão no Estado, ocorrido no ano de 2013, teve mais um capítulo. Três réus do caso Franciellen foram ouvidos pela promotoria, advogados de defesa e pelo juiz Geraldo Amorim, durante uma acariação no Fórum de Maceió. De acordo com os depoimentos, Franciellen Rocha foi torturada numa festa no apartamento de Vanessa Ingrid. Ela teve seus cabelos cortados, as sobrancelhas raspadas e sofreu queimaduras de cigarro antes de ser levada para o local onde foi queimada viva. O crime teria sido motivado por ciúmes da suposta autora intelectual, Vanessa Ingrid, uma vez que a vítima teria um relacionamento amoroso com seu ex-namorado. A acariação dos réus foi dividida em três partes. Primeiro foram ouvidos Nayara da Silva e Tiago Anderson, depois Nayara e Vítor Uchoa, e por último Vítor e Tiago. Todos os depoimentos foram presenciados pelos outros dois réus do processo, Vanessa Ingrid e Saulo José. Tanto a promotoria quanto a defesa queriam confrontar os depoimentos que determinavam quem comandava o grupo, como explica o defensor público Hildson Martins, que atua na defesa de Tiago Anderson. De certo modo já estava praticamente esclarecido, porque todos concordavam com a atuação proeminente, com a iniciativa da Vanessa, como sendo da Vanessa a iniciativa de praticar o fato. Hoje, como essa senhora Nayara, ela colocou que a Vanessa não teria participado, que na verdade a Vanessa teria sido induzida, instigada e teria agido por conta de receio de ser agredida pelo Tiago, ou seja, a iniciativa seria dele, é que se fez necessário essa acariação. Para o promotor, apesar de Nayara continuar afirmando que o mandante do crime foi o Tiago, a acariação serviu para provar o contrário. José Antônio Malta Marques diz ainda que os depoimentos comprovaram que Vanessa Ingrid foi quem planejou tudo. Ela continuou afirmando, mas foi desmentida pelos réus. O juiz Geraldo Amorim deu os prazos para que promotoria e defesa apresentem suas alegações finais. E explicou quais serão os próximos passos para que a sentença seja proferida. Quando eu receber as alegações finais das partes, eu terei um prazo de 10 dias para decidir. Então eu posso dar uma decisão de pronúncia, posso dar uma decisão de pronúncia, posso inclusive absorver, posso inclusive até desclassificar. Então essa primeira fase, a fase do tribunal de júri, que é a primeira, que é chamada júri de acusações, essa fase ela é do magistrado. Então o magistrado é que tem competência justamente para decidir o destino do réu, nessa primeira fase. Na segunda fase não, a segunda fase do júri, que é chamado o júri de causa. Então nessa fase, na segunda fase, a fase do conselho de sentença, que é a própria sociedade que julga.